Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Curbs 3 E é isso aí, estamos aqui com o melhor animal do mundo Que eu só preciso apertar um botão e seguir em frente, no mundo 4 aliás E é basicamente isso, já logo na sequência Sensacionalmente, olha isso, sério Tem coisa mais divertida que isso É muito bom, só vai destruindo todo mundo Ah, ok Aí mais uma vez fui pego de forma dupla Fui pego de forma dupla do... Esqueci esse aqui, corre muito rápido Corre muito rápido Ele corre tipo muito rápido Você consegue, Globo, você consegue abrir ali? Isso, boa garoto, desce Era pra você descer ali Você desce ali? Você desce ali? Você desce? É, não desce Ele é burrico Eu não sei se eu quero descer ali Então eu acho que eu vou... Isso, boa Muito bem Muito bem, muito bem Parabéns Você fez o... O essencial Vem de novo Não, eu derrubei Não O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, meu Deus Eu quero gelo Gelo é diferente Qual é? Vamos de gelinho Pronto Pra vocês que estavam falando Não pode jogar desse jeito Pronto, tá aí Jogando de forma Que vale Já joga o gelinho pro lado Cai Cai na... E joga o gelinho Aí Ok Já entro nessa daqui Uh Ah, droga Eu devia ter pego Eu devia ter pego O... O... Coisa lá E agora Esse negócio aqui Não vai... É Não tá ajudando nem um pouco Corre Porque não vai ajudar em nada Pra falar a verdade Eu acho É Talvez ajude em andar No teto Mas mesmo assim É Não é muito Não é muito É Não ajuda lá Tão Ah, ele tirou uma vida minha Ah, agora eu entendi O que vocês fizeram dizer com vida Que ele tira uma vida minha Porque literalmente Ele tira uma vida minha Oh Oh Tem... Não tem Ah, não Fogo, gelo Você é o melhor Eu acho Tem um elétrico também Mas não lembro Porque pelo menos Esse aqui dá um... É Dá uns ataques Tem vassoura 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 Não tem um É fogo ou vassoura Sério? Uh Aê Uh Ok Aqui tem também Opa Deixa eu pegar isso Obrigado Não vai pegar coisa que não é sua Não vai pegar coisa que não é sua Exatamente Só falta TP Ah, tem um cutter ali Deixa eu ver O senhor é... Como que é o senhor? Ahm... Não sei se eu gostei muito Mas ele era necessário Pelo jeito Senão eu não passo daqui, né? Tchutchu Ah, senão eu não tinha nem como passar Daqui Ok, vamos Pá-pá Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Mais ou menos Mais ou menos Peraí, como é que eu vou? Peraí Vamos cortar Vamos cortar Aqui Tchutchu 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 É Ok O Gloob fez um bom trabalho ali Aí Ok Tchutchu 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 Ah, tá Tem os pequenininhos ainda Safados Ahm... Ah, droga Ok Tem problema Tchutchu 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 Eu acho que ele é Não consigo alcançar ali Não consegue, né? Não consigo tacar daqui sem... Ah, não Não consegue também Eu ia falar Não consigo tacar daqui sem... É, mais ou menos Ah, se for embora Ah, saí dali Ok Gloob, você consegue bater esse cara? Não, obrigado Sério Ah, a saída tá ali Só corre Só vai Só vai Isso, muito bem Ah, olá Eu trouxe... Ah Olha só Era isso que eu tinha que fazer Legal Yes Ah Ah Não Era bem isso Eu queria uma cura Mas De uma vida vai bem Robô Ah, meu Deus Ah, peraí Ok Robô Eu tô quase morrendo Isso é um problema Ah Uh Eu queria jogar o... Eu queria jogar o... Um gelinho Um gelinho aqui assim Porque parece... Por que eu não tô correndo? Ah, porque eu tô no gelo Ah, ok Eu ia falar Por que eu não tô correndo? Ah, isso é muito burro Tá Eu mereci Esse senhor Vem, Gloob Você vai me ajudar nessa Uh Não Criou elétrico Vem aqui Aê Eletricidade Só vai Só vai Isso Aê, boa Nossa Olha como foi rápido Dessa vez Ok Muito rápido Ok Olê Deixa eu ver Ah, esse aqui tá me mandando, né? Eu posso só tá... Tudo me deixa invencível nesse jogo aqui Sensacional Adoro isso aqui Tudo é um modo de deixar invencível de alguma forma Por que que tem modo pra... Eu falei que isso aqui tem tempo Ah We're trying to dreamland Ah, porque isso aqui é o dreamland Ah Porque eu lembro tudo isso aqui no outro lá O outro é return to dreamland Então eles devem usar... Ah Oh Ah Nossa, agora tudo faz sentido Hum Por isso que eu tô falando Nossa, parece muito parecido do jogo lá Porque o outro é o return Esse aqui é o dreamland Ou porque eu joguei isso aqui em algum outro momento Que eu me lembre Horas O que é muito provável E possível Eu ter jogado isso aqui em algum outro momento Que eu não me lembro agora E aí eu tenho que Eu lembro dessa fase Eu acho que eu lembro dessa fase aqui E eu acho que eu lembro do que eu tenho que fazer aqui Que é pegar as peças do robô E eu acho que eu preciso do peixe Yeah E eu acho que eu preciso do peixe Eu lembro disso aqui Ah E eu acho que o peixe tava embaixo Aqui? Não sei Aqui que tá os animais Não Aqui tem uma vasuga Aqui tem os Os ataques Todos os ataques Numa porta E Com duas portas Ah Ah, oi Ah, peixe Peixe Não Sem peixe Sem peixes Tem que estar na outra porta Tá, então os animais estão aqui Aham Peixe 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 Vem peixe Vem peixe É o senhor peixe Eu posso Eu posso fazer isso aqui Pega aí Vamos dar lâmpada Cadê, cadê, cadê E o melhor de todos Ah Não é nenhum desses Isso aqui é o que? Pedra Não quero pedra Eu quero Aquele ali Aquele ali Espada Segura as pontas aí Ô maluco Esse aqui não é Não, esse aqui é gelo Puxa Então é esse aqui Não também É esse aqui Yes Explosão Tchacabum É a onda do verão Ok Ih, tem que abrir de novo Cega Tá, vamos lá Explosão Tchacabum Pulou Não deu certo Moisés Pega aí Como é que eu Como é que eu Ok, tem coisa aí Tem coisa aí, meu irmão Tem coisa aí, meu irmão Eu lembro dessa fase Eu lembro que eu odiei essa fase aqui Foi daqui que eu vim, não foi? Ah, eu lembro que eu odiava essa fase aqui Tá, tá, tá na minha memória isso Em algum momento Em algum momento Eu joguei isso daqui E eu não gostei do que eu vi Literalmente Tá, corre Morreu o bichinho Eu não gostei de nada do que eu vi Tá Segura E vai Ok Então fui a dire... Eu acho que eu preciso pegar as coisas Não preciso pegar nada do robô Ótimo Eu acho que aqui é o final Eu acho que eu pulei 50 mil coisas na fase Enquanto isso Enquanto isso Mas tudo bem Ai, não me dê Ah, droga E eu tô com peixe ainda Ô, droga Ô, droga Uh Não Ô, ô Ui Ui Ok Atira Eu vou Ah, não O outro atirou por cima Não era pro outro ter atirado por cima Ok Uh Ô, ô Ô Pfff Tá, a gente sabia que isso ia acontecer Qual é? Ah, eu acho que eu só vou voando então Eu consigo? Vou ir voando? Sem ser atingido? Talvez Ui Passou raspando aquela ali Eu acho que talvez eu consiga É Acho que eu tô em uma boa velocidade Leva a velocidade Se o Gloob estivesse aqui Ele estaria tomando todos os tiros Porque tá batendo certinho Onde ele ficaria Tá tipo no lugar certo Da onde ele está Onde ele estaria no caso Eu não ia conseguir passar tudo isso aqui com o peixe Nem Ah, pô Vem Gloob Você me ajuda aqui no final Me desculpe se não achasse esse robô Mario Ah, é Nheee Tudo no mesmo lugar Aí é de sacanagem Não, não, não Aí é Aí é bagunça demais Que isso Pong Pong Oi Quem é você? Pong Quem é você? Eita Uh Ah O que é isso? Ok Aí Acertei Tudo bem Acho que aquele é de baixo, né Eu acho que eu tenho que É Tá, entendi como é que funciona, senhores Não Gloob O senhor não tá ajudando o Gloob Nesse momento Tchan, 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 tchan Aê, boa Agora eu acerto Cadê? Venha Uh Uh Aê Boa Gloob Acho que ele não tá tirando muita coisa assim Ui Ué, cadê o maluco A cega Ih É Ah, não pegou Uh Ok Uh Vem aqui Aê, peguei, boa É de baixo Ih Droga do que comi Aí Será que se eu acertar o outro nesse Tira mais Ou é É meio que aleatório Uh Ok Se eu acertar a A raposa na rap Se eu acertar esse nesse Tira mais Tira mais Ok Tá Então se eu acertar o certo no certo E o errado no errado Eu tiro menos Ok Tudo bem Entendi Aê Pega Todo mundo Problema Aê Boa Foi um Droga Esqueci que apertar pra baixo Eu como o bagulho Cadê? Vem aqui Ui 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 Não Ui Ok Uh Aê Deixa eu um pouco Droga Eu não vou conseguir pegar aquele Bodegas Não Tá aqui é só uma Vem aqui Seu safado Bodegas Pega aí Pega aí Agora ficou um pouquinho Complexo a ideia Primeiro vai ficar aqui embaixo No meio Ui Ui Ah Segue Não Tá Talvez o clube Não me ajude Nesse momento Tirou um de vida Ok Tirou um da raposa Tirou um da raposa Uh Ok Não fez Nada ali Que eu fui Por rico Tá Três Não vai fazer nada Porque eu não consegui Ui Aê Boa Boa de novo Não sei se Foi bom Pela verdade Tira Tá tirando Meio Parece O que Isso Muito bom Isso foi muito bom Ah Ok Estamos Estamos melhores Do que da outra vez Com certeza Faz matando já Embaixo Uh Aê E agora só mais um Cadê o maluquinho É o maluquinho Oi Droga Droga Falta Meio de vida É sério isso Meio de vida Pro senhor Ah Ia Yes E é isso aí Bora Um É o último Um desse Ou não Tem mais mundo Água Hidrata-se Esse é o level 4 E vamos pro level 5 Ok Tá certo Então estamos no level 4 Cloud Park Tem bastante coisa ainda Mais dois Quatro Mais quatro episódios Mais ou menos Ou mais Dependendo se não tiver Mirabolâncias depois Adoro essas animaçõezinhas Do começo Mas isso pro próximo episódio Então Obrigado por assistir Valeu E falows Tchau 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 Tchau